Filho que colocou o sapatão Vou botar na bunda do leão Se essa porra não virar, olé, olé Filha da puta, eu cheiro lá Se essa porra não virar, olé, olé Filha da puta, eu cheiro lá Reba, 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 jo Vou botar no fundo o tricolão Filho que colocou o sapatão Vou botar na bunda do leão Se essa porra não virar, olé, olé Filha da puta, eu cheiro lá